Deve ser os meus grandes rivais Que mudaram o seu ideal Já não basta meu amor sincero Já não serve meu amor real Sobre a luz do seu negro olhar Já não brilha a sinceridade Mesmo assim ainda diz que me ama Mas eu vejo que não é verdade Reconheço que estou derrotado Quem sou eu pra mudar seu querer? Quem sou eu pra ser feliz Entre tantos que querem você Quando a gente está muito feliz Os rivais aparecem das trevas Destruindo a sublime esperança Que na alma a gente conserva Muito embora assim desprezado Lhe desejo um futuro em flor Somos votos de um dos guerreiros Que perdeu a batalha do amor Reconheço que estou derrotado Quem sou eu pra mudar seu querer? Quem sou eu pra ser felizardo Entre tantos que quer em você Quem sou eu pra mudar seu querer? Legenda por Sônia Ruberti